Olá, colegas, meu nome é Soraya Leal, eu sou odonto-pediatra e a convite da Academia de Odontologia eu vim falar um pouquinho com vocês sobre hipomineralização molar incisiva. É um tema bastante desafiador e a gente dividiu a nossa aula em dois momentos. No primeiro momento a gente vai abordar os aspectos clínicos de dentes afetados por hipomineralização molar incisiva, falar um pouco de etiologia, prevalência, características clínicas, como fazer o diagnóstico correto. E num segundo momento a gente vai abordar o manejo clínico da hipomineralização molar incisiva, as alternativas que a gente tem de acordo com as características de cada dente que a gente vai tratar. Por que falar de hipomineralização molar incisivo? Então para vocês terem uma ideia, independente de eu ser odonto-pediatra ou não, aquele dentista que atende um paciente infantil, uma criança entre 6 e 7 anos de idade, o que a gente tem hoje de prevalência é que a cada 10 crianças que chegam para a gente, em média, duas delas apresentarão a condição. Então é muito importante que a gente seja capaz de fazer o diagnóstico correto e mesmo que a gente se sinta inseguro em tratar, é importante que a gente seja capaz de orientar os pais e encaminhar a criança para que quanto mais cedo a intervenção ocorrer, melhor e maior a longevidade desse dente no futuro. E por que a hipomineralização molar incisiva se tornou algo importante dentro da minha vida acadêmica? A gente estava fazendo uma pesquisa associada com o uso de selantes, uma pesquisa grande no qual a gente aplicou selantes em mais de 600 dentes e quando a gente foi fazer o acompanhamento desses estudos, desses selantes, a gente percebeu que um número, não muito grande, mas um número de dentes apresentou falha e dentes que apresentaram lesões cavitadas. E aí a gente se perguntou, poxa vida, né? Primeiros molares permanentes que tinham apenas lesão em esmalte e foram selados e mesmo assim, com o passar do tempo, apresentaram quebra ou falha, né? Cavidades em dentina. E nós resolvemos, então, avaliar as falhas. E pra nossa surpresa, né? O que que a gente percebeu? Que praticamente todos os dentes que apresentaram falha, eles tinham, na verdade, hipomineralização molar incisiva. E foi uma condição que passou desapercebida no momento que a gente começou a pesquisa. Porque a gente avaliou a presença de lesão ativa em esmalte, a presença de sucos profundos, mas a gente não prestou atenção no baseline, que eram dentes hipomineralizados. E a partir desse, dessa descoberta, né? Vamos dizer assim, a gente pensou, poxa vida, a gente precisa estudar melhor essa condição. Por quê? Mesmo tratando, né? Ou, na verdade, a gente selou pra evitar a cárie, a gente não foi capaz de evitar a quebra desses dentes. Então, dessa maneira, a gente começou, então, a se interessar sobre o tema hipomineralização molar incisiva. Eu espero que vocês aproveitem o curso. Até mais! E aí